Uma garra pessoal entre eu e os nutricionistas, eu que é uma grande estupidez, porque eu amo a nutrição e amo os nutricionistas, bons nutricionistas. Ela é a todos os profissionais de saúde, médicos e nutricionistas que têm a mente travada e turva e míope para enxergar o óbvio. Como é que você pode ver um paciente se queixar de diarreia, desconforto, fezes, obstipação e pensar em doenças autoimunes, pensar em estresse, mandar o paciente para um psiquiatra e sequer ter pensado na possibilidade de uma intolerância ou alergia alimentar em algo mais grave, faz o paciente acreditar que tem uma doença psíquica, enquanto que a única coisa de verdade que acontece é sua mente limitada e não ter uma visão holística. E isso se estende a todos esses nutrólogos que fizeram uma pós-graduaçãozinha safada de um ano, chula, especialmente essa da branca, com um montão de aulinha de 20 minutos, de um montão de prego obsoleto que sobe no palco para falar sozinho, não tem pergunta, não tem discussão, não tem nada. Lógico, né? Os inseguros agem de forma autoritária. O nutrólogo que carrega um nome forte de nutrólogo e gera expectativa para o paciente, o paciente senta na mesa e ela fala, pra que você está tomando óleo de coco se você quer emagrecer? O nutrólogo e nutricionista com medo de gordura? Foge, foge, que vai te prescrever um montão de biscoitinho integral, sem açúcar. Talvez eles já tirem ao aspartame, mas ainda está colocando com sucralose. Que dor de nutricionistas obsoletas. Está cheio de médico, nutrólogo, pior do que vocês. Sabe por que pior? Porque médico acarrega arrogância e autoridade de médico. E aí com a ignorância e arrogância se torna um profissional muito perigoso, né? Porque ele ostenta uma palavra firme, mas não está embasado em informação segura. Dar poder ao ignorante. Um perigo é como dar uma Porsche para o menino de 17 anos descer uma serra. Bom, eu prometi, vou cumprir. Final de semana, pré e pós treino. Algumas dicas gerais. Eu vou falar um baracate resp... Acho que eu vou montar um programa desse, algumas pessoas sugeriram. Eu vou organizar algo interessante. Vamos organizar algo onde vocês colocam umas perguntas e a gente vai escolher algumas para responder. Logo, logo eu aviso vocês dessa novidade aí. Valeu, galera? Bora agora suplementar para casa almoçar com a rainha e um dia maravilhoso de trabalho. Que Deus me abençoe. Tchau.